Música É a cambada canal clandestino channel 7 e 15 da manhã Temperatura 18 graus, vai começar agora mais uma novela pra macho Então voltando numa velha e antiga obra Vamos lá fazer mais uma entrega Opa, fechou, fechou, fechado Vamos lá fazer mais essa entrega aí dentro de Londres Eu já filmei lá umas duas vezes Só que todas as vezes que eu fui lá eu fui com a câmera na cabeça Então agora eu vou filmar a estrada aí pra ver o panorama Câmera no crânio é uma coisa Câmera no para-brisa tem a imagem mais ampla Hoje é sexta-feira Saímos lá de Peterborough carregado Aqui a gente está na parte de Shkihendon Shkihendon, uma coisa assim Estranhamente por ser 7 e 15 da manhã Esse aqui era pra estar tudo zoado já, né Mas Está bem de boa Handle Falei certo Parte de Handle Achei até estranho Falei assim Eita Os Londineses aí Os Londrinos aí Não esqueceu de levantar hoje Demenche o clima sempre Aquele, né No viado A temperatura está boa, né Não está tão frio 18 graus Está bem agradável E a entrega é lá em Paddington Perto da estação de Paddington E agora a gente acabou de passar ali na famosa Norte Circular, né Radarzinho 40 milhas Até os ônibus está vazio Já saí até mais cedo achando Deixa eu sair mais cedo um pouquinho Porque eu acho que o bagulho vai pegar, né O bicho vai pegar lá, né A última vez que eu vim aqui, né De manhã Sempre na parte da manhã Comecei a pegar a fila lá atrás, lá, né Tipo assim Depois que eu saí ali do Anel Viare, né De 25 até chegar ali Acho que eu gastei umas duas horas e meia, né Aí a fila está aí na frente, aí, ó Porque esse pedacinho é normal, né Estranho, bem estranho Bom, melhor, né Não é que estou reclamando Olha esse semáforo engana pra caramba Olha esse semáforozinho que engana Já posso ficar quieto nessa faixa aqui Porque lá em cima, lá, ela vai dividir Duas vai pra direita e uma vai pra esquerda E eu tenho que pegar a direita, então E eu tenho que pegar a direita, então A piãozada, né Pra trabalhar Uhul Voltou pra obra Ai, ai, ai Mochilinha nas costas é pião A matulinha, né Que fala que tem a Como é que chamava Quentinha Xepa Quando vê o cara descendo o busão Com a mochilinha nas costas É pião Eu escutava isso muito no Brasil É meio discriminatório Mas o povo falava isso Mas pode ser estudante Tem cara de estudante? Não Então é pião St. Andrews Church Que horas são? 7h27? Já pode andar na faixa de ônibus? Não Essa aqui não pode ainda não Então vamos ficar quietos aqui onde a gente está O que que nós faz? Nós já pula pra lá Que nós é espertão Vamos jogar pra faixa do lado de lá Pra sair da faixa ali dos busão Vai aí, busão Vai, fi Faça Vai, caralho Vamos Vocês estão tudo dormindo hoje? Vamos aproveitar que não tem trânsito nem nada Mas vamos pedalar esse negócio O caminhão do lixo está fazendo a coleta Vamos lá Vamos lá Vamos Vamosерж Vamos As motinhas para entregar pizza Você lembra o meu passado na Itália O scooterzinho com a caixa de pizza pregada atrás No frio né A parte que a gente não esquece era o frio Olha o colega de lá está carregando uma estrutura legal Aí o van chegou para cobrir a imagem Quem dera se todos os dias fosse assim né Quem dera Eu vi que no jornal Só que o Reino Unido A Inglaterra né Mas na parte da Inglaterra Ela perde milhões e milhões e milhões por dia De libras né Pounds né Tipo assim perde dinheiro né Por causa do trânsito Está buzinando por quê Você está vendo que você não cabe ali Você quer entrar por quê Vai ficou bom Sabe que não te cabe ali E quer entrar né Se quiser perder o retrovisor É só falar Que a gente tira ele para você Entendeu aí Não precisa ficar buzinando não É só ficar entrando nesses lugarzinhos que não te cabe Bom estava falando E queima e perde dinheiro por causa do trânsito né Por causa do tempo perdido né Que as cargas escritório e pessoas né O tempo que eles perdem no trânsito Poderia estar produzindo né Eles vivem procurando soluções né Solução é acabar com os carros né Tem outra solução Tem jeito Não existe outra solução Cidadão quer tirar a bunda do carro Então não tem como acabar com o trânsito Que eu acho que o problema aqui da Inglaterra aqui É o custo do transporte que é muito alto Mas se fosse um pouquinho mais baixo Diminuiria bastante Mas eles dizem que o transporte é bom Funciona bem né Que realmente funciona bem Então é o preço vale né Mas se eu tivesse aqui Um exemplo né Lá de casa até aqui em Londres Eu ia pagar ali em torno de Ida e volta né Umas 25 libras mais ou menos né 30 libras né 30 libras eu encho Quase encho o tanto do meu carro né Eu vou e volto quase a semana toda Então Tipo Caro né Óbvio que com o trem Você vai gastar ali 40 minutos né É rapidinho A pessoa economiza bastante no tempo Mas O custo é alto E por esse motivo Fica aí Todo mundo travado aí Nessa No congestionamento Acho que esse é o problema De todas as grandes cidades É só que não Todo canto Vamos virar aqui na próxima Na famosa ruinha lá Que é apertada Dá sempre aquele trabalho Pra gente virar aqui né Eu não sei porque que eu viro aqui Eu poderia virar lá em cima Ou mais embaixo Não Mas eu gosto de virar aqui ó Lá embaixo lá dá pra virar também Mas eu não quero Eu quero virar aqui Mas você pode virar Não Mas eu gosto de virar aqui ó Porque aqui dá dor de cabeça Sempre Sempre quando a gente vira aqui Dá dor de cabeça Lá em cima e lá embaixo É muito mais fácil Mas a gente quer virar aqui Onde dá problema Onde não cabe o caminhão Cara mas você é doido moço Você vai virar na rua Entre o ônibus e os carros Mas a rua de lá é mais larga Não mas nós vamos virar aqui mesmo Passa coladinho Enroladinho no busão Se eu tivesse virado por cima Lá na Acho que na primeira ou na segunda Lá em cima É um pouco mais larga né E sai cortando Vai sair naquela Na outra lá de baixo Lá onde eu tenho que virar À esquerda né Né É bem melhor né Se não Mais um pouquinho Pra baixo ali Foi uma vez que eu tinha Errado a rua Aí voltando né Saindo aqui de dentro Aí eu vi lá Que a rua é bem mais larga né Mas não Cabeça dura Que a rua quer virar sempre aqui Os caminhões das obras Ainda não chegarem Daqui a pouquinho Começa A encher aqui né Aí fica melhor ainda A encher aqui Acho que as mulheres Às vezes são meio masoquistas Tipo usar esse salto alto A mulher tá andando toda desengonçada Às vezes tá fudendo com o pé Mas tem que usar essa porra Tipo essa segunda aí A classe da menina O salto tá mais baixinho Tá mais tranquilo Nada de boa A outra lá tá toda desengonçada O salto é um pouco mais alto Vai entender o sexo feminino Cuidado com o pézinho aí roqueiro Falta pouco Falta pouco A segura da minha obra Já tá aí à direita Vou pregar a câmera aqui No retrovisorzinho Quando eu tiver fazendo a manobra lá dentro Pra filmar também Depois a gente encerra Mas tá aí Essa aí à direita Vou até começar a limpar aqui O retrovisor Vou pregar a câmera aqui Senão ela cai lá na rua Limpar o lado de lá também Que pelo menos fica melhor pra mim ver Eles estão chegando agora Pelo que eu vi E aí E aí E aí E aí Arrancando o pelo Do furgão do homem O R8 Da áudio Passing Fica verde Para lá Vamos virar Fica verde Não tem nenhum caminhão lá ainda Olha que beleza Acho que vou ser o primeiro Ninguém chegou lá ainda Isso é bom pra caramba Vamos lá Das outras vezes que eu cheguei aqui Esse aqui já tava Caçambeiro Pitonheira Tem tipo parada aí Vou largar bem aqui Vê se não eu não vi Mas já me chamou lá Hoje eu sou o primeiro Olha que beleza Ok Ok 5 minutos Ok 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 Obrigado!